Oi meninas, oi gente, oi todo mundo, oi você que tá me assistindo, hoje eu trouxe pra vocês uma make que eu uso no meu dia a dia, assim, quando eu tenho um tempinho pra me arrumar, pra não sair de cara feia, é isso aqui que eu faço. Então é uma coisa bem simples, o tutorial acho que ficou uns 20 minutos, mas é porque eu converto demais, me perdoem, mas também, se você tá fazendo em casa, se você não tá gravando, acho que você deve gastar uns 10 minutos no máximo pra fazer essa maquiagem. Mas eu achei linda e é isso que eu sempre uso quando eu tenho um tempinho pra me arrumar, mas eu sou daquelas pessoas que a maioria das vezes sai de casa sem maquiagem e aí você tá lá toda feia na rua, sabe? Tá de boa lá fazendo sua comprinha, pagando uma conta, tá no banco e tal, aí de repente chega fulano de tal. Menina, quanto tempo, ué? E eu falei, ah, é, quanto tempo. Aí você olha pra pessoa, ela está linda, maravilhosa, toda maquiada e você tá, ó, horrível. Comigo sempre acontece isso, não sei se acontece com vocês, mas é isso que eu faço, é uma coisa rapidinha, eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem. É uma maquiagem bem facinha de fazer, eu passei um blushzinho, iluminei, fiz a pele e tal, os produtos eu mostro também no tutorial. E então vamos lá, chega de conversa e vamos ficar bonita. Um beijo, tchau! Hoje eu venho fazer um vídeo pra vocês mostrando uma maquiagem super fácil, que eu uso sempre quando eu tenho um tempinho pra arrumar, pra sair de casa, porque a maioria das vezes eu saio assim, cara lavada, desse jeito. Mas essa maquiagem é uma maquiagem que eu uso bastante e ela é bem rapidinha de fazer. Então a primeira coisa que eu faço, eu já passei um creme no meu rosto hoje, depois do banho, um creme que eu sempre passo, da Avon, depois eu mostro pra vocês. E agora eu vou estar usando o meu primer da Mary Kay, esse aqui. Depois vocês me falam se a iluminação tá boa, porque eu tô em frente à janela, então vamos ver se vai ficar melhor do que os outros vídeos. Ah, e outra coisa, ignora esses cabelos que estão tudo arrepiados, porque eu acabei de tomar banho, lavei o cabelo e tá tudo assim, rebelde. Então, a gente põe um pouquinho, um pouquinho. Bom, vamos passar o meu rosto. Bom, passado o primer, eu tô com uma espinha enorme aqui. Passado o primer, eu vou... Estar usando a minha base da Mary Kay também, que é uma das minhas favoritas, que eu adoro essa base. Ela é na cor... É a Beige 5. E o que eu vou estar fazendo é... Eu vou aplicar um pouquinho na minha Beauty Blender, porque essa daqui não é a Beauty Blender mesmo, é imitação. Vou aplicar um pouquinho aqui. O suficiente, eu acho. E vou estar aplicando em todo... Eu vou estar olhando pra baixo, porque o espelho tá aqui, tá? Eu gosto dessas corriginhas, porque deixa o que... A pele, deixa a pele, deixa a gente bem mais natural. Não tem como se fosse um cachorro. Vou usar um pouquinho aqui. Vou estar usando o corretivo. Cadê meu corretivo? O corretivo que eu vou estar usando hoje também é o da Mary Kay. Também tá no meu vídeo de favoritos, acho que de 2013. Eu usei bastante esse corretivo. E eu vou fazer assim mesmo, né? De piscinaguinha. Colocar onde eu quero que mais... Dá umas camufladinhas. Colocar onde eu quero que mais... Com o pedanelar mesmo. A gente vem com vocês, tá? Eu amo o corretivo, então eu exagero um pouquinho as vezes, mas... Só que você pode trazer aqui pra baixo. O corretivo não quer demais, gente. Então eu vou pôr aqui no torcinho. Isso aqui. Aqui. Fica no meio. Nossa, tudo. Fica no meio. Fica no meio. Bom. Feito isso. O que eu faço agora... É corrigir as minhas sobrancelhas. Eu vou estar usando o vestido de tinta também, que eu mencionei no vídeo. E eu vou pentear mais assim, assim. Pronto. Pronto. E depois eu vou fazer mais ou menos a diferença. Agora... Eu vou vir com um pó compacto. Eu tô usando hoje o da MAC. É o... Mineralize. É esse. Colocar debaixo dos meus olhos, aqui onde eu apliquei o corretivo, eu gosto de usar esse pincelzinho redondinho da Sigma, o Round Top Book, eu faço assim, olho pra cima, só porque nessa área aqui eu gosto que fica mais perfeitinho, tá? Agora com um pincelzinho mesmo de pó, esse é o da Sigma também, ele é o F30, aplico um pouquinho. Prontinho. Bom, agora vamos pra parte dos olhos, eu vou estar usando esse da NYX, esse é Shadow Base e com um pincelzinho de corretivo mesmo, esse aqui é o Concealer, ele é o F70 da Sigma, eu vou aplicar aqui, em toda a minha pálpebra, e eu termino com os dedos, só porque eu não quero sujar as minhas unhas. Mesma coisa faz aqui. Bom, agora vamos lá. Eu vou estar usando, eu vou estar usando essa paletinha da Coastal Sands e... Deixa eu abrir ela aqui, peraí. E ela tem essas cores, e eu vou estar usando essas cores aqui que vocês podem ver que eu já usei elas bastante. Essa daqui... Cadê? Cadê, gente? Essa daqui... Essa abaixo dela, aqui... Essa aqui... E qual que é a outra, hein? Essa aqui... Ah, e um laranjadinho, que eu gosto de usar um laranjadinho pra dar um toque de cor. E eu vou pegar esse marronzinho aqui, mais clarinho, e eu vou passar em todo o meu côncavo, tipo, marcando já, sabe? Porque esse aqui vai intensificar o meu olhar. Passo dos dois lados, com um arrozinho bem clarinho de formante. Essa aqui é uma make bem facinha de fazer, bem simples, não precisa de água nenhum. Agora, com um arrozinho mais frio, ou de baixo, eu venho aqui, e eu sento mais no cantinho. Como vocês podem ver, né? Vou fazendo o mesmo trajeto. Um, oh meu Deus! eu vou usar esse lápis esse lápis ele vem na minha sequência da Ipsy e é muito utilizado, mas ainda é muito bom Schella, o nome dele e eu vou estar iluminando abaixo da minha sobrancelha porque nós iluminarão o cantinho da lágrima aqui e acima aqui é onde a gente corrigiu a sua minha cilha eu gosto de ajudar esse fricicinho porque eu acho que para o momento destaca mais a sua brancelhinha agora voltando pra paletinha eu vou pegar um pincel de sombra mesmo esse aqui é da Costos Sents que eu tô usando ah, isso pra baixo? ah, sei lá da Costos Sents ele não tem numeração não a numeração dele é meio estranha ah, eu vou pegar essa cadê, gente? essa aqui, essa sombra aqui, ó é um... dá pra você ver a cor? não tá chegando mais pra mim eu vou pegar ela e eu vou aplicar em toda a minha palpa pra móvel agora o que eu vou fazer eu vou pegar um pincelzinho lápis com o pincel lápis esse é o E30 da Sigma eu vou voltar naquele marronzinho e eu vou pegar ele aqui de novo esse marronzinho aqui gente, em tutorial maquiagem demora mas você fazendo rapidão em casa assim, uh, rapidão e eu vou vir aqui no cantinho e eu vou marcar aqui mais no cantinho externo subindo, tá? fazendo um Vzinho e subindo e trazendo pra cá pro cantinho interno subindo um pouquinho pra cima mais rente a sua sobrancelha concentra a cor mais no cantinho externo fazendo o Vzinho fazendo pra cima mais rente a sobrancelha e arrastando até o cantinho interno vai vir com o pincelzinho de esfumar eu vou estar usando esse aqui da... é o E25 Blending Brush da Sigma esse aqui eu adoro esse pincel é um dos meus favoritos e eu vou estar pegando esse laranjadinho aqui e eu vou só molhar tá vendo? e agora eu vou vir esfumando pra não ficar tão marcada eu vou vir esfumando esse marronzinho com esse laranjadinho já subindo pra cima, tá? e aí vocês já conseguem ver uma corzinha agora o que a gente vai fazer a gente vai estar iluminando abaixo da nossa sobrancelha usando um pincel gordinho assim fofinho esse aqui ele não tem marca eu comprei ele no IB já tem um tempinho e eu vou pegar essa sombra aqui também que tá bem usada como vocês podem ver eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha gosto de fazer esse truquezinho aqui também iluminar aqui do lado porque aí dá tipo o Vzinho desenho o Vzinho a gente vai fazer um delineado de leve tô usando esse aqui em gel da ELF pincelzinho de angle small angle começando do meio pequeno solves ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu volto aqui de novo com aquele pincelzinho e o retorno aqui debaixo dos olhos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.